Com o cenário delicado da economia brasileira, afetado pelo avanço da inflação, alta taxa de juros, crédito restrito, queda na renda das famílias, o ritmo de contradações de trabalhadores temporários pelo comércio está abaixo se comparado ao mesmo período do ano passado. Em anos de economia aquecida, o mês de setembro era o período de abertura de ótimas oportunidades no varejo para aumentar o quadro de funcionários dos empresários do comércio, que já se preparavam para o dia das crianças e Natal, datas de forte faturamento. Em Rolândia, os comerciantes afirmam que a procura pelo trabalho temporário é alta, mas no momento os lojistas estudam medidas diferentes no momento de contratar. Então, a procura está muito grande pelo trabalho, muita gente sabe que está desempregada, nós aqui por dia recebemos de 10 a 15 currículos por dia, e nós temos de momento um bom percentual de currículos parados ali, em análise. Nós, de momento, não estamos precisando de mão de obra, até porque nós estamos segurando nossa mão de obra, estamos tentando manter, e a expectativa para o final do ano, esperamos que melhore o comércio. Nós temos que acreditar sempre que vai ser um ano bom, porque se a gente cair nas expectativas econômicas, só falam de coisas más. Então, a gente tem que ter sempre aquela expectativa que vai melhorar. Em anos anteriores, sempre temos contratado uma equipe maior para poder ajudar no fluxo maior de gente, de consumidor, que temos no final de ano. Esse ano, com a atual realidade que se encontra o país, provavelmente contrataremos menos, são menos contratos, e com um prazo um pouco menor. Além do aumento na taxa de desemprego, o mercado de trabalho brasileiro passa por um momento delicado, mas mesmo com a crise, os comerciantes pretendem, já em breve, contratar profissionais para auxiliar nas vendas de fim de ano. Eu acho que aquelas pessoas que procuraram se especializar mais, fazer curso, estar mais preparado para o mercado de trabalho, esses terão mais oportunidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa média de desemprego nos sete primeiros meses de 2015 chegou a 6,4%, muito acima do verificado em igual período do ano passado, que era de 4,9%. Este é o maior resultado desde 2010, quando a média da taxa de desemprego de janeiro a julho ficou em 7,3%. Os lojistas também explicam qual deve ser o perfil das pessoas interessadas neste mercado temporário. Eu acho que o segredo é ser proativo, uma pessoa ser proativa no trabalho. Hoje em dia, a gente dá muito valor a isso. E se preparar. Não tem como você entrar no mercado de trabalho sem se preparar. Não souber uma informática, não souber falar bem, não souber se destacar diante das pessoas. Porque senão, se você chegar e falar que apenas é mais um trabalhador, não tiver um destaque, não tem como você ficar num trabalho. Então tem que ter um diferencial. Mesmo com essa nova realidade que nós encontramos no país hoje, nós temos procura e precisamos de bons profissionais, pessoas especializadas e com boa vontade de trabalhar. Em muitos casos, funcionários temporários que se destacam acabam sendo contratados efetivamente pelas empresas. Sim, sempre nós contratamos como temporários no final do ano e sempre nós procuramos ver aqueles melhores que se destacam e ficam com a gente. Então sempre de duas a três pessoas, a gente sempre acaba contratando para a área de pacote, para a área de vendas, para a área de estoques, áreas que a gente precisa de mais pessoas, até porque quando a demanda vem, você tem que estar preparado. É uma oportunidade para aquelas pessoas que estão preparadas para o mercado de trabalho, conseguir uma vaga no comércio, na indústria, aqui mesmo na loja, e continuar conosco daí, ser efetivado e continuar trabalhando conosco. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário ainda não possui uma previsão de contratações para o fim de ano, mas para a entidade, a estimativa é que em todo o país, 163 mil trabalhadores sejam contratados contratados para mão de obra extra em 2015. A gente tem sim sempre uma expectativa de uma melhora de vendas no mês de outubro, novembro, principalmente o mês de dezembro. Claro que agora numa nova realidade, numa nova época em que estamos vivendo. Então, acreditamos, sim, num acréscimo de vendas. Agora, porém, o consumidor está mais equilibrado com as contas, está mais consciente com essa nova realidade que o país se encontra. A expectativa é que nós consigamos contratar mais pessoas, até porque nós estamos esperando boas vendas de final de ano. No Natal, sempre façamos boas vendas. Então, a gente espera contratar e que venham boas pessoas para a gente ficar no nosso quadro também. Obrigado.